Para efeito da Lei nº 6.015, 73, julgue o item a seguir. No direito brasileiro, vigora a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, que não admite exceções. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público.